Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje, pontualmente aqui, às 20 horas e 7 minutos, né? Saiu a vinhetinha. Então, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Jackson Alves, um designer gráfico especialista em desenho de letras e tenho esse canal aqui com dicas sobre o que eu faço, que é caligrafia, lettering, um pouco de type design e também sobre design gráfico, tá? Como sempre, eu peço para que vocês já deem boa noite e, por favor, me fale se estão conseguindo me ver bem, estão conseguindo me ouvir bem, tá? Caso eu preciso fazer algum ajuste aqui, tá? Aparentemente, tá tudo certo, pelo que eu tô vendo aqui, mas são vocês que me falam se tá tudo ok, beleza? Vamos lá. Vários recados para passar para vocês aqui. Deixa eu ver como é que tá o chat. Eu sempre esqueço de deixar ligado o chat aqui na minha tela. Beleza, beleza? Então, boa noite a todos, quem já tá aí. Tá, tô recebendo o retorno aqui, então. Todo mundo falando que tá me ouvindo, tá me vendo. Maravilha. Gostei desse comentário aqui, já de cara. Não aguento mais esperar o curso, espero por boas notícias. Virão, virão. Espero que isso esteja escrito na lista ali, onde a gente vai avisar. Assim que abrir as inscrições para a imersão, o que tá chegando, tá chegando, tá? Eu tive que adiar para poder fazer, preparar um evento ainda mais bacana para vocês e deixar o curso ainda mais bacana também, né? Uma coisa tá ligada na outra, mas vai chegar, tá? Já estamos para divulgar a data aí, beleza? Vamos ver aqui os recados que eu tenho para vocês. Vamos ver aqui. Tá, então, cara, chegou agora no canal, pô, já chega sentando o dedo aí no like, pô. Dá um like aí no vídeo. Se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações para ficar sabendo toda hora que eu entro ao vivo, né? Toda quinta-feira à noite, então, toda quinta-feira às 20 horas e 7 minutos, eu entro aqui ao vivo no meu canal YouTube, tá? Agora, ultimamente, tenho deixado ligado, inclusive, aqui no Instagram. Tem oito pessoas no Instagram agora aparecendo ali, mas agora eu coloquei uma notificação lá para que a galera entre lá e venha para cá para o YouTube, tá? Aqui no YouTube que eu tenho o controle dos meus equipamentos aqui, e eu tenho o chat com vocês, enfim, né? Eu tenho mais recursos para oferecer para vocês aqui. Então, aqui no YouTube, toda quinta-feira, 20 horas e 7 minutos. Se, por acaso, algum dia não puder entrar ao vivo, eu vou avisar vocês. Provavelmente, eu vou deixar um vídeo separado para ter conteúdo para vocês também, tá? Mas, por enquanto, tá tudo certinho. Tenho conseguido entrar ao vivo sempre com vocês aqui. Toda quinta-feira, então, às 20 horas e 7 minutos, tá? Esse horário maluco é porque diz a lenda que a galera guarda melhor na cabeça quando bota um horário quebrado, por isso esse horário quebrado, tá? Sobre a live de hoje, então... Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Tá. Então, sobre a live de hoje, eu avisei na semana passada já, tá? Mas a live de hoje é mais um esquenta para a imersão do desenho de letras, tá? É o evento que vai ter já, já, tá? Que eu vou divulgar. A gente vai abrir as inscrições para o evento, evento gratuito. Então, até chegar a imersão, todas as lives que eu estou fazendo até lá são lives para preparar vocês para a imersão, que vai estar muito bacana, tá? Jack, cheguei agora. O que que você tá falando? O que que é imersão? Vamos lá. Imersão é um evento que eu faço, é um evento gratuito, tá? O nome é Imersão Desenho de Letras, porque é uma imersão no mundo do desenho das letras e quando eu falo desenho de letras, eu estou incluindo caligrafia, lettering, hand lettering, lettering digital, né? Seja no iPad, seja no Illustrator, enfim. Falo também um pouco de mercado, tá? Na imersão do ano passado, fiz o evento ano passado, que era um update que eu tinha feito no curso que eu tinha, que eu já encerrei as vendas, inclusive. Eu falei também um pouquinho de type design, mas nesse evento, nessa edição, não falarei exatamente de type design, vou falar de caligrafia, hand lettering, lettering digital e mercado, tá? Então, a imersão é esse evento que eu faço, um evento gratuito, tá? Com muito conteúdo pra vocês, tá? Uma semana inteira de lives pra vocês. E essa imersão, então, é um evento que eu faço pra poder lançar o meu novo curso que eu estou trabalhando desde janeiro, né? O meu novo curso de caligrafia, lettering e mercado, né? É um curso... Eu tinha um curso completo, então, caligrafia, eletro e mercado, eu resolvi encerrar as vendas em novembro do ano passado, e pra fazer um curso 100% novo, muito, mas muito mais completo, tá? Então, caramba, Jack, como é que funciona isso? Então, se você perdeu a live da semana passada, abaixo aqui do vídeo tem um link, depois que acabar essa live, você clica aí, vai lá e assiste a live da semana passada, que tá disponível, eu dou uma destrinchada no que vai rolar nesse curso, que é, sem dúvida nenhuma, o curso mais completo do mercado em português, sobre caligrafia e lettering, tudo numa coisa só, tá? Então, depois, você dá uma olhada lá e dá uma olhada nesse spoiler que eu passei pra vocês, tá? Então, imersão é esse evento, tá? Um evento gratuito, que é onde eu vou lançar esse curso novo também. Jack, mas quando é que sai a data? Quando é que eu vou saber? Vamos liberar já já pra vocês, então, se você não quer perder de jeito nenhum esse evento, tá? Abaixo também do vídeo, se você ainda não fez isso, tem um link pra você entrar na minha lista de notificações, minha lista de novidades, tá? É um grupo de WhatsApp, você vai preencher com e-mail, você vai receber e-mail, mas também, o que eu acho mais prático, você vai receber mensagem no grupo do WhatsApp. Ah, Jack, eu não quero entrar no grupo do WhatsApp. Não se preocupe, porque é um grupo que fica silenciado, somente eu, que sou administrador, mando mensagem lá e eu mando mensagem sobre novidades do meu canal, tá? E basicamente, o que eu tenho mandado ultimamente é a notificação que a live tá rolando, tá? É meio que isso que tem feito ultimamente. Então, e é lá que eu vou mandar em primeiro lugar, tá? É lá que eu vou mandar, assim que a gente abrir inscrições pra imersão. Então, escreve-se na lista pra você não perder, beleza? Aí, o tema de hoje, como esquenta pra nosso evento, pra nossa imersão, tá? O tema de hoje, então, é criando uma peça do zero, tá? Eu sempre tento ouvir o que vocês me pedem e a galera tem pedido bastante isso, então, isso vai rolar na imersão, tá? Muito mais bacana. Então, hoje é só um esquenta pra vocês verem o que que vai ter na imersão. Lembrando que hoje é uma live de uma hora, e na imersão vai ser a semana inteira de live, então, obviamente, eu vou conseguir detalhar muito mais do que tá rolando, tá? Inclusive, eu falando com vocês, eu lembrei de um detalhe, eu até esqueci de avisar nos grupos hoje que tava rolando, não, eu mandei, eu mandei um aviso sim, deixa eu dar uma conferida aqui, mas eu mandei um aviso sim, pra quem tá no grupo, é, comunicando dessa live que ia ter hoje. Creio que sim, creio que sim. Então, vamos lá, vamos falar dessa peça pra criar, então, uma peça do zero, né? Vocês estão aqui pra colocar a mão na massa, eu sei disso, é, então, vamos separar pra vocês o que que eu tenho aqui já, pra gente começar a produzir, pra não perder tempo, tá? Deixa eu só dar uma conferida aqui, hum, é, isso mesmo. Ó, vamos fazer, vamos fazer ao vivo aqui, deixa eu mandar pra você, mandar pra galera que ainda não se ligou que estamos ao vivo. Estamos ao vivo. É isso que eu mando no grupo, se você não tá no grupo, você vai perceber, se você tá no grupo, você vai receber justamente essa notificação. Tá aí, pronto. É pra isso que tem o grupo, avisar a galera. sobre essas novidades do meu canal, da imersão, enfim, do curso novo, tá? É pra isso que tem o grupo. Beleza, todo mundo notificado, agora sim. Então, vamos, vamos pro que interessa, tá? Eu perguntei hoje nos stories do Instagram, então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, seguir depois, porque uma coisa completa a outra, tá? A gente tem um pouco, tem interação pelo Instagram, eu faço perguntas pelo Instagram, mando a live aqui no YouTube, então, vale a pena, se você não me segue, segue lá, tá? Vou até botar aqui, ó, o meu Instagram é arroba letterjack, deixa eu botar aqui em destaque pra vocês, depois vocês vão lá e me seguem. Caso ainda não estejam seguindo, tá? Então, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram hoje, falei da live e tudo mais, e perguntei quem gostaria, quem quer aprender uma peça do zero, né? Tipo, 99% quer aprender. Perguntei também se vocês sabem a importância da caligrafia pro lettering, a grande maioria sabe, né? Mas na live de hoje vocês vão ficar, se quem não sabe ainda vai entender por quê, por quê, eu vou começar uma peça da caligrafia ou lettering e vai ficar mais claro porque é tão bacana saber, porque é tão bacana saber mais sobre caligrafia, porque na verdade a caligrafia ajuda no lettering e o lettering ajuda na caligrafia, tá? É isso que eu vou passar pra vocês hoje, tá bom? Então, é uma das perguntas que eu joguei hoje lá. Vamos ver mais de recado pra vocês aqui. Ó, então, no Instagram também eu perguntei pra vocês que estilo vocês... Olha, olha como eu sou um cara bonzinho com vocês. Galera, que estilo que vocês querem que ensine hoje à noite, tá? Eu imaginava quem ia vencer já, tá? Mas eu perguntei se queriam alfabeto fundamental, se queriam letras góticas da gótica textura, que tem vários estilos de gótica, né? Letras itálicas ou brush script? Chutem. Chute, bota aí no chat. Qual estilo que vocês acham que ganhou na pesquisa do Instagram? Quero saber o que vocês acham, se vocês estão bons de chuta aí. Que estilo ganhou? Gótica textura, itálica, alfabeto fundamental ou brush script que eu vou ensinar pra vocês daqui a pouquinho. Já, já. Fala lá pra mim, quero saber. Enquanto isso, até chegar a mensagem pra mim, deixa eu... O Cássio perguntou, se quando abrir as inscrições do curso, fechar uma turma, tem a possibilidade de uma segunda turma? Não sei te dizer ainda, Cássio, tá? Vai ser uma turma bacana, vai ser uma turma... Provavelmente vai ser vaga limitada, ainda não definimos isso, tá? Porque a gente tá colocando várias coisas novas, então provavelmente vai ser uma vaga limitada. Mas é uma turma boa, tá? Não é meia dúzia de vaga. Então, se você ficar ligado, se estiver no grupo do WhatsApp, ficar ligado nas notificações, acho difícil perder, tá? Mas não sei dizer, se encerrar as vagas, se a gente vai abrir outra ou não, tá? Assim, nessa mesma sequência, porque deve abrir turma daqui mais, sei lá, três meses, né? Mas nesse momento agora. O pessoal tá falando aqui, Itálica, brush script... É, então, vou colocar até o comentário da Mari aqui, ó. Ela é das góticas, mas aposta que a brush ganhou. Exatamente, Mari, exatamente. Eu sabia que a brush ganhava, mas a gente sempre pesquisa, né? Brush script ganhou com mais de 230 votos. Em segundo lugar ficaram as góticas com 135. A última atualização que eu peguei agora há pouco. Itálica com 117 e fundamental... Eu sabia que ninguém escolheu fundamental, mas coloquei, né? Raramente vão escolher. Fundamental com 54, tá? Então, primeiro lugar com o dobro de votos, né? Já ganhou no primeiro turno esse aqui. É a brush script, tá? Aí eu já aproveito pra dar um recado pra vocês que estão aqui ligados, né? Mari, que já comentou que é das góticas. Na imersão, tá? Provavelmente vai rolar votação também. Pra escolher um estilo, tudo essas coisas aí. E se vocês quiserem muito a gótica, porque vai... Brush vai entrar na rodada. Se quiserem muito a gótica, façam uma campanha paralela pra conseguir que a votação das góticas ganhe, tá? Isso é uma coisa democrática que eu abro pra galera escolher. Se é melhor eu escolher brush, por mais que uma parcela queira gótica, vai ser dado brush, tá? É o que a maioria escolhe. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, beleza. A brush script ganhou, né? Se foi a brush script que ganhou, eu preciso começar falando, então, do instrumento que faz a brush script, né? Vamos botar a mão na massa aqui. Qual é o instrumento que vai fazer a brush script? A brush pen. É justamente isso que você vai trabalhar hoje, com o brush pen. Então, eu separei pra vocês cinco canetas, tá? Porque existe uma infinidade de brush. Eu separei cinco canetas. Vou usar aqui umas duas ou três. Mas separei cinco pra mostrar pra vocês. Deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu botar na segunda tela aqui, ó. Então, olha só. Separei aqui a clássica tombo. Acho que é importantíssimo ter uma tombo, né? Porque sempre que fala em brush, eu, pelo menos, lembro da tombo. Coloquei também, vendo a minha sequência aqui. Deixa eu ver aqui, pra não me perder. Tá, tombo. Aí eu separei pra vocês também a bique. Essa biquezinha é uma canetinha maravilhosa, tá? E você... Vou fazer um traço aqui, né? Vamos fazer um traço aqui pra... Ó. Já vão... Enquanto eu prendo essa caneta, se você já... Já pegue a brush pen de vocês, pegue papel, tá? E faça uma pauta... Vamos lá. Olha a prática, galera. Faça uma pauta com linhas de dois centímetros e meio. Dois e meio em dois e meio, tá? E já vou adiantar uma coisa. Jack, como é que eu sei o tamanho de uma linha pra fazer com a minha brush pen? É você que define isso, tá? Eu vou aproveitar pra... Pra dar um recado aqui importante, Que é o seguinte, eu já vi conteúdo, Tá? Já vi... E falo isso, inclusive, dentro do meu curso. Mas vou falar pra vocês, porque é importante todo mundo saiba, tá? Já vi gente falando assim, Como é que mede? Como é que faz a pauta da brush? Veja, existe um jeito de medir pauta pra fazer Com a caneta de ponta quadrada, tá? Não é o tema de hoje, Mas a caneta de ponta quadrada, A gente mede a pauta, não é por centímetros, tá? É por largura de pena. Você vai pegar uma pena, tá? Não é o tema de hoje, só pra entender. Eu quero explicar isso. Na caneta de ponta quadrada, eu falo lá, cara, Eu vou fazer uma letra gótica, Ela vai ter, sei lá, cinco larguras de pena. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, aqui seria a altura pra fazer, sei lá, Uma letra itálica, a caneta de ponta quadrada, tá? Já vi pessoas falando que a pauta pra fazer com o brush script Também mede com largura de pena. Então, seria o que eu falasse aqui, ó. Ah, pra fazer com a tomba, eu vou medir aqui. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Tá certo isso, Jack? Eu quero que vocês comentem comigo aí no chat, inclusive. Tá certo isso, a brush pen mede a pauta com largura de pena? Eu já vou falar pra vocês, Enquanto vocês querem ver que vocês vão responder. Então, a tombo, não posso deixar eu falar da tombo, tá? Tenho que correr aqui pra não ir perdendo as minhas conversas aqui. Ó, então vamos falar já de caneta, utilidade e preço. Essa caneta tombo custa 30 reais cada uma, E ela tem a clássica dela, tem um lado que tem canetinha, Um lado que tem a ponta de pincel, tá? E essa ponta de pincel, então, vai ser o que eu vou usar Pra fazer a minha escrita no estilo Brush Script, tá? O outro lado dela é uma ponta fina, né? Que é pra fazer traço regular. Obviamente, não dá pra fazer Uma caneta sem contraste, não dá pra dar pressão, tá? Mas eu posso usar ela pra fazer, por exemplo, um acabamento, Fazer algum detalhe a mais aqui na... Na minha... No meu letra, na minha caligrafia, né? Posso usar pra fazer mais recursos aqui, ó. Posso usar, por exemplo, pra fazer floreio, né? E posso usar também pra desenhar uma letra... Polir uma letra que eu fiz lá com o lápis, por exemplo, E desenhar mesmo como qualquer ilustração que é feita. Definindo o contorno, né? E daí fazendo... Botando o contraste que eu quero. Mas é uma caneta de ponta fina, tá? Uma caneta dessa custa 30 reais. A Bic que eu coloquei pra vocês aqui é uma caneta muito bacana, Porque enquanto essa tombo custa 30 reais uma caneta, Uma Bic dessa custa 30 reais um estojo com 10 canetas. Coloquei pra vocês abaixo do vídeo os links Pra você poder conferir esses valores bacanas. A Bic, então, é uma caneta muito boa. Porque meu foco tá bloqueando aqui. Vamos, foco! Então, vou continuar escrevendo, acho que ele volta. Jack, qual que é a desvantagem... Qual que é a desvantagem da caneta Bic? Nenhuma. Eu acho ela tão boa quanto a tombo. A única, só pra ter uma desvantagem que eu vou dar, É que ela não tem a ponta fina, caso você queira fazer retoque. Mas eu vou usar a ponta fina da tombo hoje, inclusive, Mas já adianto que não é o que eu faço no meu dia a dia, tá? Mas, cara, faz uma letra tão boa quanto, tá? Então, dá pra usar tranquilamente, ainda mais se vocês são iniciantes, Dá pra usar tranquilamente uma Bic dessa aqui, Que custa, então, 30 reais um estojo com 10, Versus 30 reais uma única caneta tombo, tá? Trouxe também aqui, que tá na lista abaixo pra vocês, Uma dessa Pentel Touch que eu gosto muito, que é uma mini brush. Obviamente, também não vai dar pra fazer uma letra desse tamanho, Porque é uma caneta mini. Esse meu foco tá dançando hoje, né? Deixa eu fixar esse treco aqui. Deixa eu fixar esse foco. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. É, vai ser difícil acertar o foco pela... Bom, se eu continuar dançando muito, eu fixo esse foco aqui. Vou trazer a luz um pouco mais perto, talvez ele entenda melhor, né? Então, não dá pra fazer uma letra desse tamanho com essa brush. Vai ficar super light, porque ela é uma mini brush, Mas pra fazer uma letrinha pequena, ela é muito bacana, tá? Uma coisa que eu gosto muito nessa mini brush, Também tem a Pentel Touch, que tá o link abaixo pra vocês também, Custa R$11,00, R$11,90. Eu gosto muito dela, porque ela tem uma cinza, Uma bem clarinha, que eu tenho aqui. E ela é muito bacana pra fazer sombra. Olha que bacana. Eu uso muito pra fazer isso aqui, ó. Botar sombra na letra. Depois eu vou fazer... Bom, até vocês vão ver com mais detalhes. Isso aqui tá pequeno na tela. Mas é que se eu der zoom agora, O zoom vai pegar o centro aqui. Vamos chegar lá. Então, essa canetinha aqui é bacana. E tem, então, essas canetas são tudo ponta de feltro. E essa caneta aqui é com ponta de cerda. Até uma Pentel, que também tá abaixo, Pentel Conservatório, tá? Que é uma pincel de aquarela, que eles chamam. Que é pra colocar água, mas eu coloco tinta E custa R$23,90. Tá o link abaixo pra vocês. Também faz... Uso muito pra fazer trabalhos nesse estilo de brush, tá? Aí tenho também... Tenho também o... Essa outra Pentel aqui. Que é uma Pentel... Essa, então, ela vem vazia, você põe em tinta. Essa aqui vem com tinta, você troca esse cartucho inteiro, se acabar, tá? É... E essa caneta aqui faz a mesma função, tá? Tem a mesma... Mesmo princípio, tá? O que difere é que essa caneta tem uma vazão de tinta maior do que essa caneta aqui, tá? Deixa eu botar isso na tela inteira pra vocês. Eu sei que estão reclamando o tamanho, mas depois eu vou dar um zoom no centro, tá? Eu vou explicar pra vocês, a câmera que tá aqui em cima é uma câmera fixa, tá? Eu consigo fazer isso aqui, ó. Que eu vou fazer depois pra vocês. Distanciar, aproximar. Mas se eu aproximar agora, como vocês estão vendo, vai cortar a letra. Então, no momento, é esse zoom que eu consigo dar pra vocês, tá? Mas eu consigo dar uma pequena aumentada botando isso em... Detalhe aqui, ó. Então... Com essa caneta Pentel aqui, tá? Eu faço o mesmo que eu faço com isso aqui, mas essa tem mais vazão de tinta do que essa aqui. Significa que quando eu quero fazer um trabalho que eu quero explorar as falhas da brush, como, por exemplo, era o começo da capa de hoje, tá? Eu pego um papel com textura, por exemplo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Pego um papel que tenha textura. E aí, se eu fizer alguma coisa rapidamente, ó. Deixa eu mostrar a diferença aqui. Com a tomba, então, fica assim. Esse que tá no centro, eu consigo dar um zoom pra vocês verem melhor aqui. Então, com a tomba fica assim, né? Com essa aqui que é a ponta de cerda, eu consigo fazê-la um pouco mais falhada. E com essa outra caneta aqui, como eu tenho a vazão menor, ela fica ainda mais falha, tá? Eu apertei a caneta, essa lambança aqui eu apertei a caneta aqui. Não tem problema que aqui é só pra demonstração. Então, ó, eu consigo usar esse recurso aqui, ó. Eu gosto muito, gosto muito de fazer letras com essa falha de pincel aqui, ó. Tá? Então, essa caneta me dá essa possibilidade. Beleza? Aí, deixa eu botar isso pra cá, com essa lambança aqui. Então, é o seguinte, ó. Agora, eu não entendo o que acontece, porque esse zoom é sempre bom. Hoje, ele tá reclamando aqui. Esse foco, aliás, né? Ó, então... A Pentel Brush Pen, essa Pentel aqui, custa R$29,00. Tá? Então, essa aqui, ó. Vamos lá de novo? R$30,00 uma caneta. R$30,00 um estojo com R$10,00. R$23,00 uma caneta. R$30,00 uma caneta. Tá? A diferença é que essas duas canetas, se você recarregar, duram pra sempre. E a tombo, não. A tombo, a ponta vai estragar. Como também a bique, a ponta vai estragar. Só que a diferença é o preço. Tá? Passado, então, os modelos de canetas, vamos falar, então, dos estilos de letra. E vamos fazer rapidão aqui. Vamos fazer um alfabeto rápido pra vocês aqui, ó. Eu vou fazer, inclusive, com a minha bique. Vou fazer com a bique. Depois eu vou pra tombo, tá? Então, Brush Script. Brush Script é uma letra que dá pra ter bastante variante. Não confundam, tá? A Brush Script... Quando você pega a Brush Pen, eu posso fazer uma letra, por exemplo, assim, ó. Até errei o traço do b, peraí. O b, na verdade, que eu queria demonstrar é esse aqui, ó. Ó, fiz com a Brush 10. Mas é importante falar que isso aqui que eu tô fazendo é o estilo Copper Plate, tá? Isso é o estilo Copper Plate. A Brush Script, tá? A gente muda um pouco. Repare que a letra A aqui, ela é feita com uma bolinha aqui, ó. Tem uma bolinha e tem um tracinho, tá? Acho que eu vou ter que fixar esse foco. Ele tá bem chatinho. Vou ver se eu consigo fazer isso aqui ao vivo. Peraí, peraí. Vamos ver. Me falem se ficou bom o foco, tá? Ele tá pra sair de foco. Agora não é pra sair mais. Então, voltando pro assunto aqui. E a Copper Plate tem esse princípio. A Brush Script é uma pegada mais... Cara, eu, principalmente, faço um negócio mais triangular. Essa letra é feita... Vou fazer uns que eles precisam entender, hein? A letra não é isso aqui, como aquela letra A que eu fiz. Letra A, tá? Ela é assim, ó. É mais pra triangular o princípio, tá? Que aplicando a Brush fica assim, ó. Posso fazer mais larga, posso fazer mais condensada, tá? Fazer o princípio pra esse aqui. Tá? Então, vamos fazer rapidão o alfabeto aqui. Não dá tempo de explicar com detalhes pra gente poder seguir o cronograma, mas... Vamos fazer o alfabeto. Pressão na descida, solta a pressão na subida. Tô fazendo com a BIC, tá? Tá? Deixa eu ver outra tela, como é que tá a imagem pra vocês, hein? Tá. H e... J... K... K... E... K... Amém. Tem um detalhe aqui, ó, tá, que você pode fazer a letra só, o tracinho só fininho, se quiser, e depois você dá só uma pesadinha nos cantos aqui, ó, fica bacaninha já, tá? Tá, então, alfabeto rápido, o que eu quero é focar numa palavra que é a nossa, o sistema de hoje é fazer uma palavra, tá? Mas tá registrado aí, depois vocês conseguem voltar se precisar, né, já tá, vai ficar disponível isso aqui. É, então é o seguinte, tá, beleza, pre-script, princípio, esse que eu falei pra vocês, não é essa pegada, então, da Copperplate, é uma pegada mais triangular, eu posso fazer variações desse tipo de letra, eu vou mostrar agora, tá? Mas eu vou escrever uma palavra, então, que é pra gente poder começar com a caligrafia e terminar com letra, tá? Tá. Então, deixa eu botar uma folha nova pra vocês aqui. E daí, justamente, pra que eu não fique, é, pra que eu não fique toda hora fazendo pauta, já tem uma pauta pronta aqui, ó, eu coloco a folha por cima e eu consigo enxergar aqui essa minha pauta, pra poder desenhar sempre usando uma linha, sabe, é muito importante vocês terem uma linha como base, porque sem colocar nenhuma linha fica difícil escrever, tá? Ainda mais pra quem tá começando, beleza? Então, eu vou escrever uma palavra, tá? Que palavra que eu resolvi escrever? Vou escrever imersão, em homenagem ao evento que vai ter, então, vou escrever imersão, tá? Isso eu posso escrever de várias maneiras, vou começar aqui com essa minha bique mesmo, tá? Eu posso fazer, por exemplo, uma letra, é, vou fazer um pouco mais pro centro, pra vocês conseguirem enxergar melhor aqui, ó. Ó, então, posso fazer ela mais vertical. Aqui, ó. Por exemplo. Posso fazer esse tipo de R aqui, esse tipo de S aqui, ó. Acho que dá pra melhorar um pouquinho esse foco, hein? Aí, acho que tá melhor. Posso fazer uma letra mais rápida, posso fazer uma letra... Vou fazer uma inclinada, né? Posso até fazer aqui meu rascunho de inclinação que eu quero usar, por exemplo. Vamos supor que eu queira algo mais nessa pegada aqui. E aí, vou até trocar de caneta, fazer com a... Fazer com a tombo, ó. Vamos fazer. Fazer com a dor. E aí, vai. Posso também pegar aquela minha outra caneta Ah, faltou falar uma coisa bem importante Jack, qual é a principal diferença entre essa caneta e essa aqui Além da durabilidade É a quantidade e contraste que eu posso colocar E aí eu vou responder para vocês aquela pergunta que eu joguei lá atrás Se dá para medir a pauta da Brush Pen Fazendo esse aqui, como eu já vi pessoas falando E a resposta é não dá Não dá para fazer Porque o que muda Por que eu tenho que fazer medida de pauta com caneta e ponto quadrada Dessa maneira? Porque a ponta é uma ponta não flexível Tem sempre a mesma largura E isso colocando, medindo quantas larguras de pena eu tenho a altura da letra Eu vou manter sempre a mesma proporção Com a Brush Pen depende de quanta pressão eu coloco Então esse meu quadradinho que eu fiz aqui Eu posso colocar nessa linha 5 quadradinhos E posso colocar 20 quadradinhos desse tamanho aqui Significa que com a Brush Pen eu posso fazer uma letra A Desse tamanho aqui Sempre mantendo a mesma proporção O que mudou aqui foi a pressão que eu coloquei Então esqueçam essa história Não tem como medir pauta de Brush Pen com um quadradinho Você mede fazendo um teste e definindo sua própria altura Porque ela é muito solta E por que eu peguei essa outra caneta para mostrar? A diferença é que com a Brush Pen eu consigo fazer uma linha que vem dessa espessura Aqui eu vou engrossando, 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 engrossando E com a tomba eu consigo chegar até aqui Agora se eu pego uma caneta de ponta de seda Como essa aqui, por exemplo Eu posso começar com um traço fino Bem fininho Mas olha a grossura que ela chega Significa que com uma caneta dessa eu posso também fazer Posso também fazer uma letra pequenininha Uma letra intermediária Uma letra desse tamanho aqui Ou até mesmo uma letra Vou até reduzir o zoom para mostrar aqui Ou até mesmo uma letra Por exemplo Desse tamanho aqui Com a mesma caneta Mantendo a mesma proporção Então a pauta da Brush Pen a gente define fazendo teste Com os testes que eu fiz Cheguei à conclusão que 2,5 cm Para uma tomba é um tamanho razoável É um tamanho bom Então uma pauta com 2,5 cm para a tomba Dá esse peso que vocês estão vendo aqui Beleza? Então posso fazer também com essa caneta aqui E aí Eu vou fazer também com essa caneta aqui Eu vou fazer também com essa caneta aqui E aí vai né Aí não tem limites Como eu falei Posso pegar aquela folha com mais textura E fazer isso abusando um pouco Da possibilidade de textura aqui Por exemplo Posso fazer curva Aí começa a virar né Posso mudar o S Então as possibilidades vão São infinitas aqui né Mas vai falar assim Jack beleza A gente está só na caligrafia por enquanto E eu que comecei hoje E minha letra fica muito distante disso Porque o próximo passo Que você faz a palavra É você revisar né Você vai analisar a letra E falar Cara como é que está essa letra aqui Vamos pegar essa aqui do meio Que eu acho que não está grandes coisas Como é que está essa letra aqui Tá É Por exemplo Você pode ir refinando Alguma coisa que você acha que está ruim Tá Você pode anotar O que precisa ser melhorado Por exemplo Podia aumentar um pouquinho o espaço Entre o M e o E Acho que está Muito justo Comparado com esse espaço vazio Que eu tenho aqui Tá Então os tipos de anotação Que eu vou fazendo Então aumenta o espaço aqui Você vai jogar a letra E Um pouquinho para o lado Vai trazer todo o pacote para cá Tá Se tiver uma letra fora Com a inclinação meio errada Já anota Você acha que está errado Resolver esse acabamento aqui Né Você vai começar a fazer essa anotação Para então colocar Um papel manteiga por cima E aí a gente vai entrar No mundo do letra Tá E quero aproveitar Para falar o seguinte Eu vou até botar a minha cara Para falar com vocês aqui agora Ó Eu estou vendo aqui na minha tela A gente está com mais de 100 pessoas Assistindo ao vivo E só 60 e poucos deram like Pô galera Dá like aí Para ajudar o Jack Pô Estou aqui Dando uma aula gratuita para vocês Vamos nos ajudar Vamos nos ajudar Tá bom Dá like aí no vídeo Pô Custa nada Aí você vai botar O papel manteiga por cima E a gente vai revisar Essa palavra aqui Para entrar no mundo letra Mas eu vou fazer mais uma coisa Fazer mais uma coisa aqui Você pode falar Jack Mas você Já faz a caligrafia bem Eu não faço Minha letra vai ficar feia Por exemplo Né Aí a gente pode fazer o seguinte Eu vou até botar uma folha no meio Aqui Veja Eu poderia Eu poderia Por exemplo Um monte de caneta amontoada aqui Poderia por exemplo Vamos supor que eu tivesse no começo De carreira E eu Beleza Minha mão realmente não Me ajuda A fazer Essas Essas letras Né Do jeito que eu estou fazendo aqui Tá Então Se eu tivesse Se a minha caligrafia não me ajudasse Galera Todo mundo começou um dia Né E teve um dia Que a minha letra Nossa Não me obedecia Ainda hoje não obedece Tem hora que a letra sai torta Tá Mas obviamente No começo Sai a mais torta Tá Então vou até fazer umas guias aqui E como é que eu resolvi O problema da mão Não obedecer Aí que eu falo aqui A caligrafia me ajuda A que o meu letra Seja mais Meu letra Seja mais bacana E o letra Ele me ajuda A arrumar O que a caligrafia Ainda não consegue Me ajudar Tá E quanto mais No começo De carreira Se tiver Mais difícil Vai ser de controlar Essa mão Num traço único Tá Então por exemplo Olha lá A A Virginia comentou Que estou fazendo com a bica Igual Igual o do Jack Mas a diferença é gritante Virginia Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma loucura Aqui agora Mas é uma loucura Você quer ver a imersão Eu vou fazer com a minha mão esquerda Agora Que é terrível Tá Ó Então eu sei o princípio Né Beleza Quero escrever a imersão Vamos lá Mão esquerda Ao vivo Pra vocês aqui Ó Mão esquerda Ela mal aposta no papel Já está tremendo Então E Vamos lá Pressão na descida Solta a pressão na subida Pressão na descida Solta a pressão na subida Pressão na descida Vamos lá E Ó Ó a subida torta ali Ó a minha letra Ó a minha mão esquerda Como é que é E Tem hora que Cara Tem hora que Aqui no começo até obedeceu Aqui está ficando feio Imersão Jack Por que você está fazendo essa loucura Porque eu quero mostrar pra vocês Que mesmo Vou até colocar minha cara Pra olhar bem no olho De vocês aqui Eu quero mostrar pra vocês Que mesmo quem está começando na caligrafia O quanto a caligrafia ajuda o letra E o quanto o letra ajuda a caligrafia Por isso que eu Por isso que os meus cursos Que eu trabalho sempre a caligrafia E letra Porque uma coisa pra mim Está sempre muito ligada na outra Tá E uma coisa vai ajudar Outra pra vocês Então Estou fazendo com a mão esquerda Aqui Imersão Vamos lá Nossa Agora aqui ficou terrível Pra fazer o centro Depois eu faço desenhado Esse aqui não dá nada Ó Tá aí ó Mão esquerda pra vocês Aqui eu quero um tracinho Aqui eu quero outro tracinho Ficou gigante Mas depois eu corrijo Tá Então Tá aí ó Ficou torto Tá Ficou torto Não tem o domínio da mão esquerda Tá Vamos pro letra então galera Papel manteiga Se não tiver papel manteiga Se tiver um sulfite fino Que dê pra enxergar através Maravilha Talvez você não esteja lembrando Lá na sua cozinha Pode ter um rolo de papel manteiga Pode pegar lá Tá Só não sai agora Pra você não perder Ó Vou colocar aqui ó E vamos corrigir o estreco Tá E aí você vai começar a revisar O que precisa melhorar É claro que a revisão Fazer com a mão direita Né Mas você vai começar Cara O que que eu preciso melhorar Você pode já começar A anotar aqui se quiser Vou colocar no papel manteiga Aqui ó E eu vou fixar esse negócio Botar um clips velho Que eu tenho aqui ó Só pra não ter que usar Fica crepe Tem que fixar Esse negócio aqui É Vamos ver aqui Ó Ó Agora eu gostei de ver ó Agora eu gostei de ver Agora os likes estão batendo A quantidade de pessoas assistindo Tá Então chegamos aqui ó Né Revisando Pegamos a brush Bic Escrevemos aqui Com a letrinha torta Porque se vocês estão começando Na caligrafia a letra Vai tá torta Tá Mas consegui uma essência aqui Pra começar a trabalhar Tá Agora eu pego o papel manteiga E venho com o lápis por cima E você pode fazer em duas etapas Você pode só corrigir Tem duas maneiras que você pode fazer Eu vou fazer uma letra Só pra vocês entenderem Eu tenho que fazer uma a mais Eu posso só corrigir isso Que é o caso de você Não Eu quero um estilo bem caligráfico Jack Mas eu quero que não fique torpo Igual eu tô desenhando Você pode só pegar isso aqui E corrigir E aí A vantagem disso É que você pode ficar Isso é letra É desenho Você pode ficar Rotacionando ele Então você vai Vai colocar a posição Que sua mão mais Se acerta com isso Vou até dar mais um Pra vocês aqui Não Esse é o máximo que eu chego Então por exemplo Se o traço é curvo Você pode virar pra cá Pra acertar o traço aqui Tá Então o bacana É ficar justamente Girando o papel Então vamos lá Você vai corrigir Que tava torto ali Por exemplo Essa subida do R Aqui Do Apple R Você vai arrumar aqui Tá E veja Não precisa fazer um traço único Pode girar aqui E ajustando traço por traço Aí você vai corrigindo a espessura Que tava Que tava Não tava em conformidade Tá E depois se tiver isso tudo corrigido Eu tô dando exemplo aqui Se você quiser Seguir 100% Em cima do estilo Da Da caneta Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou aproveitar Que estamos no letter E vou modificar a letra também Mas Por isso que eu fiz só duas letras Depois que chegar nesse ponto aqui Você vai poder pegar lá Uma brush Uma canetinha normal E fazer isso desenhadinho Aqui Como eu falei Abusa da rotação do papel A gente não pode girar na caligrafia Mas no letter É a vontade Aproveitando o ângulo Que somou Melhor Se acertar Aí com você Refazer a palavra inteira Assim Depois pinta ali Tô usando a brush Só porque tem mais Preenchimento aqui Mas ó Pintando Eu não tô Usando Técnicas caligráficas No preenchimento Aqui ó É só Aproveitando que tem um lado Mais grosso Pra pintar só Ó como vai ficar perfeitinho Tá vendo? De uma letra que começou Assim Você pode corrigir E deixar assim Caligrafia ajudando o letter E o letra ajudando caligrafia Tá Mas eu vou aproveitar Que eu tô trabalhando No letra E vou usar mais recursos Do letra E que é Poder abusar De algumas coisas Que a caligrafia não me dá Então É Vamos lá Deixa eu responder Uma pergunta aqui Pra não ficar perdido Depois A Cassie perguntou Qual a diferença entre usar papel manteiga e vegetal Vou explicar Papel vegetal é um papel feito Pra você trabalhar com a rede da nanquim Tá Eu falo com propriedade isso Porque eu comecei a minha carreira Trabalhando como desenhista da arquitetura Numa época Numa época que não tinha autocad Era feito tudo no papel Tudo na prancheta E a gente usava o papel manteiga Porque tem a possibilidade de desenhar por cima Tá É Usava papel manteiga Pra fazer tudo a lápis E depois na hora de fazer o projeto final Colocava o vegetal E caneta nanquim Se você usar o papel vegetal Com lápis Ele borra muito É difícil de apagar É uma chatice Tá Então papel manteiga É o melhor papel Pra trabalhar com rascunho Tá Eu praticamente nunca uso papel Vegetal Pra trabalhar Com letre Porque eu quase nunca faço Peça final Em caneta nanquim Tá É Deixa eu ver aqui É Então Completando Esse meu comentário A Lucy Cleide falou Que o papel manteiga É bem baratinho Justamente O papel manteiga É mais barato que o vegetal Né Mas o vegetal Além de ser um papel máscara Igual eu falei Se você trabalhar Com lápis Ele borra mais Então Eu não recomendo Papel vegetal Pra rascunho Tá É pra fazer a peça final Então vamos lá É Eu quero aproveitar E fazer algumas alterações Aqui Vou pegar Vou trabalhar em cima Disso aqui Mas vou começar A colocar Umas Umas viagens Aqui Umas alterações Aqui Por exemplo Trabalhar com o miolo Mais fino Sabe E a parte de fora Um pouquinho Os extremos Um pouquinho mais grosso Posso fazer uns Aproveitar Que tem essas Entradas E saídas De caneta E dar uma padronizada Posso deixar mais Reto Por exemplo Aqui Tá Ah De aqui Não gosto Quando fica reto Não Mas a questão Não é gosto Agora mostrar Que dá pra modificar De uma maneira Que a carigrafia Não atinge Tá Posso fazer Inclusive Uma entrada Maluca Aqui na letra Aqui Agora é desenho Tá Tô trabalhando Em cima Daquilo Ó O princípio Diz aqui Era um triângulo gigante Por exemplo Eu tô fazendo Fazer um menorzinho E agora vai modificando Ó Eu vou abusar Usar é abusar Da possibilidade De rotacionar o papel Que eu quero Esse princípio Aqui Vamos corrigindo O que tem de problema Aqui já Colocando mais Recursos Repara Eu vou Toda hora Tá girando papel Pra abusar Dessa possibilidade Que eu tenho Que eu não posso Fazer na carigrafia Não dá pra ficar Girando papel Na carigrafia Não dessa maneira Pelo menos Você perde Completamente o norte Se começar a fazer isso Eu não giro Tanto o papel Mas eu tô Fazendo questão De girar Pra mostrar pra vocês Que pode girar E vocês podem Tirar proveito Disso Que pode girar Que pode girar Que pode girar E vocês podem Deixa eu dar uma acelerada, senão não dá tempo de passar tudo para vocês. Por exemplo, eu acabei de apagar aqui, e esse é um grafite 4B, se fosse no vegetal, meu Deus do céu, ia borrar demais. Só dá para fazer nesse nível porque é manteiga, é o mais próximo de um papel, não é igual a um sulfite, obviamente, mas é mais próximo disso. O vegetal não, o vegetal fica terrível. Obrigado. 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 Vamos arrumar esse assento aqui, por exemplo. Ó, saiu, já tem um rascunhão bom aqui. Então, a gente saiu disso aqui e está entrando nisso aqui, tá? Inclusive, até para dar um extra para vocês aqui, ó. Eu vi um, recebi um oi aqui agora do Lima, Peru. Tudo bem? Infelizmente, eu não falo espanhol, eu falo só inglês, tá? Mas alguém dá tatuagem aí na live? Não, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu posso botar um princípio aqui, ó. Vamos botar aqui nessa letra A, aqui, ó. Deixa eu mostrar um negócio bacana para vocês. Sinaliza aí no chat se alguém for da tatuagem. Ó, tem um estilo de tatuagem, galera, me pede muito. Você faz tatuagem, Jack? Eu não faço tatuagem, mas a galera quer aprender para isso, tá? E é uma pegada assim, ó. A gente pode trabalhar. Aqui é uma roupagem que faz, né? Boa parte é em cima de uma base de brush, inclusive. E esse princípio aqui, ó. Dá para pirar em cima disso aqui, inclusive, ó. É um... Só chama de tatuagem ticana. Eu vou falar criminal... Criminal Lettri, não sei. É o nome que chama, eu não sei por que que é isso, mas, enfim. Eu vi que ela tem um princípio assim, ó. Você tem essas filulinhas aqui, ó. Veja, é uma roupagem que eu estou colocando em cima da letra, então. Se você já entendeu uma base de letra correta, vai ser mais fácil para você adicionar isso lá no seu trabalho, caso você trabalhe, por exemplo, com tatuagem, tá? Ó, é uma roupagem que eu coloco em cima. E aqui entra, inclusive, a parte de degradê, né? Aqui tem mais degradê também, que vai entrar para cá, ó. 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 Vê se a galera da tatua se identifica. Olha o princípio. Então, uma roupagem que você coloca em cima de uma brush que eu comecei com a mão esquerda, ó. Camadas e camadas trabalhando aqui, tá? Para chegar, então, nesse detalhe aqui. Ó. Vou botar no fundo branco aqui, ó. Beleza? Então, temos a nossa peça aqui já mais, já bem mais melhorada aqui, e agora vou... O ideal, ó, nesse estágio, é dar mais uma corrigida, tá? Por exemplo... Posso tirar essa parte de baixo aqui agora? Deixa eu tirar essa folha aqui para não atrapalhar. Vou botar a outra folha em branco, porque essa linha vai encher o saco. Só para não atrapalhar o nosso layout. Pessoal, quem está chegando agora na live, tá? Se ficar meio perdido, acompanha a partir daqui, tá? E depois você pode voltar e dar uma conferida caso alguma coisa tenha ficado muito sem nexo, tá? Mas tenho aqui a minha peça, então. O próximo passo agora, eu posso fazer anotações, novamente, que precisa corrigir, tá? Daria para, por exemplo, aumentar um pouco o espaço aqui de novo. Acho que é a única coisa aqui, talvez, um pouco aqui, tá? Você tem que fazer esse estudo. O ideal, inclusive, é você fechar a letra, tá? Você preencher a letra aqui para ter uma noção. Como é que fica isso com o peso? Porque uma coisa é ver só o contorno, outra coisa é ver a letra preenchida, tá? Então, mesmo que você não preencha 100%, essa rachurinha aqui é bacana você colocar, que vai dar uma noção melhor de como isso vai ficar no final, ó. Então, é interessante colocar isso aqui, tá? Mas vamos fechar aqui, porque eu já estourei o tempo que eu tinha imaginado. Ao vivo sempre é mais louco, né, galera? Só para conseguir fechar a peça, ó. E agora a gente faz, então, aqui, ó, a parte final. Vou fazer sem correção mesmo? Para conseguir mostrar a peça finalizada para vocês. Na mesma live. Aí, agora eu vou abusar da tombo. Deixa eu ver como é que está a minha ponta da tombo aqui. Vou fazer com essa aqui, a cinza escura, inclusive, só para poder ver que é... que é bem assim. Aí eu faço o finalzão aqui, ó. O meu cachorro está bravo hoje. Vocês estão ouvindo o latido, aí? O meu cachorro está bravo hoje. O meu cachorro está bravo hoje. O meu cachorro está bravo. O Esse dia tem um cachorro? O meu cachorro está bravo hoje. E o seu cachorro está bravo hoje. E você vai vir? E aí? Obrigado. Então, olha só. Vamos abusar do lado fino da tombo aqui. O bom dos lados finos é que ele não... Diferente do lado brush, né? Que vai esfarelando aqui. Como é o lado redondo, não tem tantos problemas. Então, vejam. Eu aproveitei os recursos que o letra me permite que a caligrafia já não faria, tá? Esses acabamentos malucos aqui eu tô botando aqui. E aí é só preencher. E pra isso eu vou usar o outro lado da tombo aqui. O certo é usar a preta, tá, galera? Tô usando a cinza pra justamente mostrar depois que tem o sobre... Sobre traço aqui pra mostrar que isso aqui é pintado depois, né? Ficar com máscara de... Que foi feito em letra e não em caligrafia. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Para quem está chegando agora, então, a gente fez um alfabeto com a brush pen, minúsculas, tá? Mostrei quatro tipos de brush pen, peguei uma mais barata, fizemos um alfabeto, escrevemos a palavra imersão e eu escrevi com a mão esquerda para mostrar que mesmo quem não tem, quem está começando hoje na caligrafia e não tem ainda a coordenação suficiente, a memória muscular alinhada para conseguir fazer isso na caligrafia, então, mesmo que saia letra torta, a gente consegue corrigir no letra. Então, eu fiz com a mão esquerda para mostrar isso, aí passei um lápis para afinar e aí, depois do lápis, então, estou aqui com a minha peça finalizada, já pintada. Então, vamos ver o passo a passo? Está aí, eu consegui produzir a peça inteira, tá? Feito aqui, então, um lettering trabalhado em cima de uma brush pen feito em caligrafia com alterações que você não consegue atingir com a caligrafia somente, tá? Para conseguir esses recursos que eu botei de loucura aqui, de acabamentos quadrados, enfim, posso... E tem uma afinidade de recursos que você pode colocar, tá? Então, deixa eu pegar as peças todas. Vamos revisar lá. Ó, então, para quem chegou agora, a gente fez esses estudos aqui, mas eu estava questionando justamente nesse momento que eu tenho 10 anos de caligrafia, então, minha letra em caligrafia vai ficar mais perfeita mesmo, tá? Mas, para quem está começando a letra e não é ainda boa, e eu fiz com a mão esquerda para mostrar, então, ó, minha letra fica tremida, como é que eu resolvo isso? Aí você usa a caligrafia. Eu coloquei, então, papel manteiga por cima para poder trabalhar aqui e já começar a corrigir, tá? E aí... E depois, em cima disso, já com os traços definidos, eu faço a peça final, então, com uma caneta já bem acabada. E isso também poderia ser feito... Deixa eu ver se eu acho essa peça aqui que eu fiz. Não precisa fazer, assim, mais doidão. Você pode fazer mais clássico, como esse caso aqui que eu fiz o ER. Fazer redondinho e tal, tá? Mas é para mostrar que isso aqui é um lance que você consegue atingir até com a caligrafia. Isso aqui é mais difícil. É para mostrar que você pode abusar do letra e fazer recursos que você não consegue na caligrafia. Para isso, tá? Como, por exemplo, colocar efeitos, né? Que é o caso dessa letra que eu mostrei para vocês aqui. Se fosse seguir uma linha mais para tatuagem, por exemplo. Tá? Dá para colocar sombra, etc. Então, recursos que você consegue colocar no letra. Deu para entender bem a lógica? Por que a caligrafia ajuda o letra? Por que o letra ajuda a caligrafia? E por que eu sou tão defensor dessas duas técnicas para serem utilizadas em conjunto? Veja, eu reforço aqui o que eu já falei para vocês. Eu comecei um dia... Minha prática de caligrafia não era... Comecei em 2010, né? Então, comecei a já pegar trabalhos comerciais em 2012. E eu sabia que o meu trabalho de caligrafia não era 100%, entende? E como é que eu resolvia isso? Ajustando no lettering. E depois ajustando no computador, usava muito o vetor, enfim. E aí, consegui entregar um trabalho de qualidade para o cliente usando todos os recursos que eu tinha extra. Então, você pega uma peça de caligrafia que você não está com a mão muito alinhada, resolve no lettering. Entendeu? E você pode até começar direto... Jack, eu preciso começar na caligrafia? Você pode até começar direto no lettering. Mas, você tendo essa base caligráfica, você vai começar a fazer uma letra mais certeira, tá? Como, por exemplo, isso que eu mostrei aqui da tatuagem para vocês, ó. Né? Eu mostrei para vocês. Isso aqui é uma roupagem que eu coloquei. Se você tiver essa base caligráfica bem trabalhada... Ó, isso aqui você pode começar na caligrafia. Você vai lá e aplica um efeito. Olha só. Em cima disso. Né? Não adianta você entupir de efeito aqui para fazer isso aqui. Se a estrutura da letra estiver mal feita. Né? Então, é importantíssimo que você entenda, saiba essa base de caligrafia, tá? Para saber a anatomia da letra, para construir essa letra de maneira... Com uma base sólida, para então poder colocar efeito e correr para o braço. Né? Essa é a lógica. Bom, eu passei aqui já 17 minutos do que eu tinha pensado, que a ideia era manter uma hora de live. Mas vamos dar aqui... Uma hora é 17. Vou dar mais aqui uns minutinhos, então para a gente responder perguntas. Vamos ver como está aqui o nosso chat. Eu perco bastante do que vocês falam aqui, porque tem que ficar concentrado no que eu estou fazendo aqui, né? O microfone está aparecendo aqui na minha tela. Aqui. Isso. Eu vi... Vamos começar por baixo aqui, tá? O que temos aqui... Muito obrigado, muito obrigado, Luciclides. Você falou que entendeu perfeitamente e é conseguir, então, atingir o objetivo. Lembrando, então, que isso é só uma pequena amostra do que vai rolar na imersão, tá? Que em breve tu vai abrir as inscrições. Escreve-se na lista que está abaixo aí, para vocês não perderem a imersão. Que é um evento gratuito, tá? E lá, a imersão vai ser a semana inteira, tá? Que vai abrir as vendas do meu curso completo. E aí, galera, o conteúdo é maluco, tá? Eu mostrei. Depois, quem quiser saber mais detalhes do curso completo, vê a live da semana passada, tá? Aqui abaixo o link também. Vocês vão ver quanto conteúdo vai ter nesse curso, tá? É... É, a Lígia sempre me ajudando aqui nos bastidores, minha querida maninha. Tá, tá, tá. É, exatamente isso. Açúcar com canela. A diferença é que trabalhando em cima da versão inicial, dá para fazer exatamente. Você vai colocando camadas novas de papel manteiga. E com essas camadas novas, você vai ajustando o que não estava bom, tá? Isso pode... Inclusive, é normal você colocar várias camadas em cima do letra. Você pode começar na caligrafia, traça bem torto. Você bota a camada em cima, dá uma melhorada. Aí você analisa os problemas que tem, né? Ah, a letra está muito pequena, está muito grossa, não está consistente a espessura das letras. Você faz esses ajustes, bota o papel manteiga em cima, faz de novo, né? É bem comum a gente fazer vários ajustes na peça, tá? E com essa saída que eu mostrei para vocês, se tiver uma pecinha já bem resolvida, como essa aqui que eu mostrei, tá? Essa aqui, ó. Vou botar de volta na tela aqui. Uma peça já nesse nível aqui, galera. Você pode jogar isso aqui para o computador, tá? Fazendo ajustes de contraste lá no Photoshop, o Illustrator já faz uma vetorização automática aqui. Não é o que eu gosto de fazer, mas ele já faz uma vetorização automática que para produtos pequenos até já resolve, tá? Ó, tem a galera de Buenos Aires. Tudo bem, Nelson? Buenos Aires. Dá para entender o português aí, não? Como é que é? Ah, tá. É, eu vi que, pô, eu só tenho a agradecer a vocês, a Mari, a Lígia, todo mundo que está sempre presente aqui. Porque vocês vão justamente no chat ajudando quando eu não consigo responder, já que eu preciso me concentrar no que eu estou fazendo aqui, né? Mas a Mari já respondeu, então, porque eu vi aqui que a Açúcar com Canela tinha perguntado por que a caligrafia direta não serviria? Justamente pelo fato de que a maior parte da galera está começando na caligrafia e o traço caligráfico ainda é muito torto, ainda tem muitas falhas. Não é suficiente para ter uma peça ok para você dar saída aí em uma estampa de camiseta, sei lá, em uma caneca ou qualquer coisa, né? Em um pôster, enfim, precisa dar uma correção. Daí essas camadas novas por cima é para corrigir. E é como o lettering vai ajudar você a corrigir a sua caligrafia. E como a caligrafia ajuda você a fazer um lettering melhor. Essa é a lógica que eu estou trazendo para vocês, tá? A Luz Clédia comentou que tem que ser a mão bem leve. Claro que quanto mais vocês treinarem, mais a mão vai ficar leve, tá? Quem está começando, quem não desenha, está começando hoje. Jack, mas eu estou com 50 anos. Eu posso, eu consigo. Não tenho dúvidas que você consegue. Você consegue desenhar, você consegue aprender caligrafia. É questão de prática, tá? É questão de prática. É, já comentei isso que a Sarah está falando. Justamente isso com a mão esquerda para isso, né? Eu sou muito louco, né? Eu vou voltando o chat aqui. Daí já passou cinco horas dessas que já foi comentado. Tá, vamos então... Vamos ver aqui os últimos comentários para a gente poder encerrar. A minha meta era conseguir essa live uma hora exata para ficar bonitinho no YouTube. Já não deu. Então, vamos aí. Vai dar uma hora e vinte e poucos aí, né? Ah, tá. Açúcar com canela. Seu nome é Andréia. Olá, Andréia. Tudo bem? É, a gente vê só o nome que está escrito em cima, né? Pô, que bom. Fico feliz que eu tenha resolvido a sua dúvida. Vamos ver aqui. Eu tenho alguma pergunta aqui. Felipe Rodrigues. Daí, Felipe. Jack, se você fosse levar para finalizar no PC, você levaria na etapa da caligrafia ou faria já uma primeira etapa de letra e depois enfinaria? Isso é muito relativo, Felipe. Se eu tiver uma peça que eu já estiver bem contente com ela na caligrafia, eu sem dúvida posso levar direto e vetorizar lá já no Illustrator, né? Mas tem muita peça que sempre eu dou um tapinha a mais ali. Nem sempre eu refaço a peça inteira. Às vezes eu pego uma parte ou outra, tá? Mas depende muito da peça. Depende muito do que eu estou trabalhando, assim. Por exemplo, se eu estou trabalhando com logotipo, normalmente, logotipo exige mais atenção. Normalmente, daí, em cima da caligrafia, eu trabalho ainda com refino do letra e depois eu jogo pulo estreito e dou mais os últimos ajustes. Porque o lance do computador, o computador é bem justo com a gente. Toda peça que você vê manual, vê o original, que está linda, maravilhosa, quando você bota no scanner, joga na tela do computador, ele escracha todos os defeitos, assim. Então, é normalmente necessário que você redesenhe do zero no computador. No zero não, assim, né? Você vai desenhar por cima. Mas é necessário que você faça todo o desenho por cima, com as ferramentas de vetorização no computador, para que fique 100% perfeito. Se a ideia é essa, tá? Aquele sistema de vetorização automática que tem, normalmente, não resolve o problema, tá? Eu falei que daria nesse caso aqui, mas eu falei, depende do caso que você está usando. Vamos supor que eu quero usar isso com uma estampa de camiseta. Fiz isso no tamanho A3, quero usar uma estampa de camiseta que vai ficar aqui com 15 centímetros, tá? A peça vai ser reduzida e o sistema de impressão não é tão... não exige tanta perfeição. Então, talvez um live trace aí e quebrasse o galho, tá? Mas, por exemplo, no caso de logotipo, principalmente, cara, aí eu defendo que tem que realmente vetorizar do zero, tá? Respondi sua pergunta, Felipe? Então, vai ser mais alguma coisa aqui. Julia Alves. Alves deve ser prima. Eu tenho 500 primos, Alves. Olá, Julia, tudo bem? Jack, comprei seu curso na última versão, mas gostaria de migrar para o curso novo. É possível? Sim, vai ter um valor especial para quem já é aluno do Curson Types para poder adquirir o curso novo, tá? Eu gostaria que todos os meus alunos do Curson Types migrassem para o curso novo. Isso seria meu sonho. Eu sei que vai depender de cada um, como é que está a situação, enfim. Mas, a minha parte eu estou fazendo, que é, vou dar um desconto extra para quem já é aluno, afinal, vocês já estão na turma aí e eu vou... Estou olhando com cuidado por vocês, tá? A gente vai divulgar lá na frente quando tiver a imersão, né? Que vai ser logo, logo. No final da imersão que a gente abrir as inscrições para o curso novo, aí a gente vai divulgar esses detalhes, valores e tudo mais, quanto vai ser a promoção, enfim, né? É, então é isso mesmo, Felipe. Para logo, cara, é fatal. Tem que redesenhar de novo. Tem que jogar para o PC mesmo, tá? Sim, Rafael. Vai ter desconto para alunos, sim. Já falei para vocês. Vou manter, tá? Vai ser um valor especial para vocês, tá? Galera, vou dar dois minutinhos para encerrar a live. E se alguém tiver mais alguma pergunta, faça agora e não perca a oportunidade, tá? Vou encerrar com 1h30, exato. Já está em 1h27 aqui no meu... Quase 1h28, tá? De qualquer maneira, já caso não tenha pergunta, vou já fazer meus agradecimentos. Quero agradecer a todos que estiveram presente. Muito obrigado. Espero que essa aula tenha sido bem produtiva para vocês, tá? Lembrando que isso é só uma pequena amostra do que vai rolar na imersão. Então, se você não quer perder a imersão, espero que ninguém perca porque é um evento gratuito, galera. Pô, abaixo do vídeo tem um link para entrar na minha lista de novidades, tá? E nessa lista, eu vou mandar em primeira mão assim que abrir as inscrições para a imersão. Eu vou mandar o link nessa lista. Galera, abriu a inscrição. Clica aí para não perder a imersão, tá? Data e tudo mais que vai rolar. Posso já adiantar para vocês que vai ser bem, bem, bem breve, tá? A gente já vai divulgar as datas. Então, estando na lista, você garante que você não vai perder essa informação. É claro que eu vou divulgar no Instagram, vou divulgar no YouTube, enfim, mas é uma maneira de você garantir que você não vai perder essa oportunidade, tá? Então, se inscreve na lista aí, tá? Obrigado a todo mundo que esteve presente. Obrigado a todo mundo pelos likes. Obrigado pelos comentários, tá? Essa live vai ficar disponível, você já pode ver depois aí. E lembre-se então que toda quinta-feira, às 20 horas e 7 minutos, estou eu aqui para fazer companhia para vocês, trazendo dicas, trazendo novidades, trazendo, sei lá, pensamentos meus, enfim, tá? Para poder ajudar vocês de alguma maneira, tá? Sidney presente. Daí, Sidney, como é que você vai, cara? Obrigado, Sidney. Obrigado aí. É, então. A Andrea está falando aqui, a Sucre do Néu da Andréa está falando aqui, depois vê. Enfim, vai ficar disponível, pode rever a live aí. Pode fazer comentário depois. Minha querida maninha Lígia, como sempre presente, sempre ajudando, sempre a Lígia. Para quem não conhece o trabalho da Lígia, vai buscar aí, digita aí no Google, Lígia Pires, para vocês verem, se não vai achar o trabalho dela, maravilhoso também. A Mari, a Mari já é aluna, já de tempos do Custom Types, já conversamos algumas vezes. Sempre bom como é o teu processo, a gente aprende mais observando. Valeu, valeu você, Mari. Muito obrigado, sempre. Qual será o assunto da próxima live? Segredo. Eu posso adiantar, que é um esquenta para imersão, isso eu posso adiantar. A gente está trabalhando sempre com temas novos, vendo o que vocês estão comentando, que vocês estão pedindo, para trazer conteúdo bacana para vocês. Mas vai ser esquenta para a imersão. Acho que é isso, uma hora e meia, galera. Deu uma hora e meia, então é isso. Então, beijo para todo mundo, se cuidem, se cuidem, tá bom? Se cuidem para que quando passar a pandemia, a gente possa fazer eventos presenciais, podemos, a gente possa ir para o dia tipo, para, sei lá, evento que tiver aí, poder conhecer vocês, poder tomar uma cerveja, para quem é da cerveja, tomar uma Coca-Cola, para quem é da Coca-Cola, tá? Então, beijo para todo mundo. Sempre é um grande prazer poder falar com vocês, trazer um pouco, dividir um pouco da minha experiência, do que eu venho estudando nos últimos 10 anos, até últimos 20 e poucos anos, porque eu falo também do design em geral, tá? Então é isso, beijo para todo mundo, cuidem-se, a gente se vê na próxima quinta-feira, às 20 horas e 7 minutos. Não se esqueça de escrever na lista aí, para não perder nada, nada, tá bom? Beijo para todo mundo, até a próxima quinta.